Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre social media e se ele pode ser MEI e o que você precisa fazer pra cuidar quando você se propõe a executar esse tipo de trabalho. Vem comigo, vai depois da vinheta. Muito bem, senhoras e senhores, é um prazer imenso falar com vocês e hoje nós vamos falar sobre uma atividade que, pra mim, eu vou falar a verdade, eu gosto muito, são essas novas profissões que vêm surgindo nos últimos tempos, nas últimas décadas, né? E o social media hoje ele é de suma importância pra quem está no mercado digital. É ele que vai executar todo o trabalho mais árduo de você gerenciar todas as suas redes sociais. Pense comigo, aquele que está no mercado de infoproduto, o que mais ele precisa? A audiência. Como é que você consegue ter o máximo possível de audiência? ter uma boa gestão das suas redes, ter uma boa gestão das suas mídias sociais. E aí você tem alguém que te ajude a, não só a subir uma arte, ou pegar o melhor dub, ou a melhor hashtag, ou o melhor mercado sobre o tema. Não, é ele fazer tudo isso e ainda fazer um planejamento estratégico de, olha, o mercado está indo pra esse lado, as tendências agora passam a ser esse, organizar, olha, vamos deixar de subir mais artes táticas, vamos subir mais reviews, porque o Instagram está entregando mais reviews. Também nessa gestão, tudo isso é informações importantes pra você poder tomar a decisão. Só que, o que acontece no mundo digital, não tem tantos profissionais qualificados pra te ajudar com isso. Hoje tem mais produtores, hoje tem mais gente desenvolver trabalho, mas aquelas pessoas que se propõem a executar um trabalho, a fazer parte de um grupo, a fazer parte de um projeto, é mais difícil você encontrar. Por isso que, quando a pessoa se propõe a fazer, ela não dá conta de tantas possibilidades e oportunidades de mercado que ela vai encontrar. Então, hoje, pra você que deseja trabalhar com social media, eu vou dizer pra você, é o mercado sedento de bons profissionais. E aí é que entra algo que somente a gestão vai poder te ajudar. Sabe o que acontece quando você tem muita oportunidade? Você vai ter que ter foco. Você vai ter que ter uma gestão. Você vai ter que ter formas de atender muita gente. Isso chama escala. Assim como a internet te dá escala, pra você poder ter muito público, pra você que queira prestar serviço com o social media, você também vai ter que achar uma forma de ter escala. Então, da mesma forma que você vai prestar um serviço para alguém, você também vai ter que ter pessoas pra te ajudar a prestar serviço. Porque te ajude a cuidar dessa demanda. Seja ela uma contabilidade que vai precisar abrir uma empresa, te ajudar a emitir uma nota, gerar ali o boleto e o contas a pagar, o contas a receber, pra que pra você poder prestar serviço, você vai ter que emitir uma nota, já gerou uma obrigação, você vai ter que pagar o seu imposto com relação a isso, você vai ter que ter alguém que te ajuda. Então, percebe que é um ecossistema muito grande. Então, enquanto você ajuda outras pessoas a organizar as redes sociais, vai ter que ter alguém que tá te ajudando a cuidar da tua empresa. E é nessa seara que eu quero entrar nesse momento. Como que você, social media, vai abrir uma empresa? Qual o melhor regime? Tenho visto, e eu tava conversando agora aqui com o Marcelo Guarda, e a gente conversava sobre esse assunto, de muita informação distorcida. Uma das pessoas que são da área, e tá tudo bem com relação a isso, que estão ali na área e que, por algum motivo, se propõe a falar sobre abertura de empresa. E aí ele relata que ele se enquadra qualquer coisa no microempreendedor, que vai na prefeitura, vai na casa do empreendedor, que Londrina tem a casa do empreendedor, né, na prefeitura de Londrina. Ou entra no portal do microempreendedor, encontra uma atividade que, olha, eu acho que pode ser, abre uma mail e começa a ter um monte de coisa errada. Senhoras e senhores, eu quero falar com você que realmente quer prestar serviço de social media, mas de uma forma profissional. O microempreendedor não é pra você. Na verdade, senhoras e senhores, nada que você se propõe a fazer no mercado digital, e eu lhe vou falar sem reserva nenhuma, dando a minha cara a tapa. Mentidamente, porque vai ter um monte de gente brigando comigo. O mail não é pra isso. O mail não é pro mercado digital. Porque o mercado digital vai te proporcionar ganhos elevados. Você não tem como mensurar o quanto de faturamento você vai ter. E aí você vai pro micro, pro individual, que já começou errado. Então se você quer ir, tá tudo bem. Sem problema nenhum. Como diz um cara que eu acompanho, esse rolê é teu. Agora você quer fazer algo profissional, e que te dê escala, que te dê segurança, e que te dê a possibilidade de você alavancar cada vez mais o teu financeiro, tuas receitas, sem passar nenhum tipo de preocupação, esquece o mail. Procure um profissional, e vamos abrir uma empresa com o melhor planejamento tributário possível, pra que você possa ter o máximo possível de gestão financeira, o máximo possível de gestão patrimonial, o máximo possível de planejamento tributário, pra que você possa não se limitar em seus ganhos. Então, resumindo, nesse vídeo, pra você que trabalha com social media, social media, desculpa, social media, não te aconselho, ir para o micro, por individual. Na verdade, não aconselho o micro, por individual, pra ninguém. A não ser pra aquilo que foi criado, um manicure, um jardineiro, um autônomo, que fatura no máximo R$ 6.575,00 por mês. Fora isso, eu não aconselho você estar num regime tributário que não espelha a tua realidade. Foi um prazer ficar com vocês, curte aí, inscreva-se no canal, e até mais! R$ 6.575,00 por mês.